Oi pessoal que acompanha a Revista L e o Beauty Chat, meu nome é Didi Wagner, eu trabalho como apresentadora de televisão e comunicadora desde o ano 2000 e sigo aí trilhando uma carreira voltada para o entretenimento, música e viagem. A experiência que eu tenho com o Lugar em Comum é realmente de poder vivenciar e descobrir diferentes culturas, pessoas interessantes, lugares inusitados a cada cidade que a gente visita. Quando eu comecei a gravar o Lugar em Comum, já nesse contexto de ter que viajar, e eu lembro que para fazer as primeiras viagens sozinha, a trabalho, sem poder levar as meninas junto comigo e tal, foi um pouco sofrido. Eu me ressenti de ficar distante das meninas em torno de 18 dias fora de casa. Eu podia contar com uma boa rede de apoio, meu marido sempre me deu suporte e eu tive esse privilégio de poder contar com a ajuda de uma babá super de confiança e mais privilégio ainda foi o fato de poder confiar as minhas filhas a ela nesse meu período de ausência por causa das viagens. A vida da mulher que tem que conjugar a carreira profissional e a função de mãe depende muito da colaboração de pessoas que estejam à nossa volta e acho que a gente tem que sempre ter em mente que não dá para ser excelente em tudo. Dá para você buscar ser o melhor que você pode. Em relação a essa questão de se achar linda, é mais ou menos assim, em um mesmo dia eu me acho horrorosa, acabada, destruída, bonita, bela. No meu caso, eu sinto que ajuda muito a eu buscar essa autoaceitação quando eu sou cuidada por profissionais da beleza para fazer uma gravação e tal, porque esses profissionais sabem realmente ressaltar o que a gente tem de melhor, disfarçar o que a gente não quer ver tanto. Eu sinto que traz uma autoestima, alguém cuidando de você para mostrar para o outro e daí normalmente quando eu me olho eu falo, olha, é uma sensação muito boa. Agora, em relação ao autocuidado, eu tenho essa relação saudável com a prática esportiva, eu gosto de praticar esporte, eu gosto de me sentir ativa, de me sentir em movimento. Não sou muito disciplinada com certeza de passar creme e tal, mas tá aí, estou seguindo um pouquinho algumas recomendações, principalmente a questão do protetor solar, que eu acabei de sair da yoga, do Small Yoga. Essa é uma das atividades que me trazem muito prazer e que me trazem uma conexão muito bacana comigo mesma também. Vinculado à minha experiência inicial na TV, que era pré-mídias sociais, então eu às vezes tenho um raciocínio mais voltado para a linguagem televisiva, que é o que eu comecei a fazer e que eu venho fazendo desde então. Eu acho que eu consegui migrar para as mídias sociais, principalmente no Instagram, eu não sou muito ativa no Twitter, mas claro que é isso, existe um guerra na geração. profissional e os jovens sabem lidar com isso muito melhor do que eu. Mas a gente segue na luta, né? Se atualizando, buscando sempre estar dentro da demanda contemporânea. Como eu comentei agora há pouco, eu não sou das pessoas mais disciplinadas com essa rotina aí de cremes e tal, mas eu tenho sim uns produtinhos com os quais eu conto e que eu busco usar com a frequência certa, mas às vezes eu dou uma derrapada, mas tudo bem. Eu gosto do ácido retinóico, usado de duas a três vezes por semana, eu uso uma combinação de vitamina C, então é aquele CE Ferrulic, né, da SkinCelticals, que é um sérum, também da SkinCelticals eu uso floretin, protetor solar diariamente, o que me ajuda bastante é que vários desses BB, CC Creams já vem com proteção solar, né, e algumas bases mesmo também. Então, eu já fico tranquila que eu, né, tô com um pouco de proteção solar no rosto. Eu gosto muito de passar hidratante labial, que é aquele Lucas Papó, eu uso assim ao longo do dia, passo também na hora de dormir, eu gosto de sentir a boca hidratada, o que mais? E adoro maquiagem. Tô apaixonada pela marca Charlotte Tilbury, então gosto bastante dessa base, acho que chama Light Wonder, se eu não me engano, ela deixa a pele translúcida, tá vendo, não faz uma cobertura daquelas, né, muito opacas, ela deixa a textura da pele visível. Ela tem também um duo de pó, um com uma tonalidade um pouco mais escura pra contorno e um pó com a tonalidade mais cara pra highlights. Eu gosto da máscara de cílios Better Than Sex, da Too Faced, até porque eu adoro esse nome. E adoro um blush. Eu tenho que tomar cuidado, na verdade, pra realmente não exagerar. Eu acho sempre válido poder conversar sobre beleza e autocuidado, principalmente nessa nossa era em que a gente vê cada vez mais esse movimento pela autoaceitação. Nós mulheres somos multitarefas, cada uma a sua maneira e a gente tem que ir buscando os prazeres da vida em cada área onde a gente atua.